o salve seus maravilhosos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui do canal nesse vídeo aqui vou fazer algo que você não deve nunca fazer beleza quer chutar o pau na barraca eu sei que a maioria já fez ontem mesmo Maria falou que também já fez se você chegou aqui agora não esquece cara já de deixar o like aí se inscrever no canal compartilha tô precisando que você compartilhe meus vídeos a gente tem uma parada aí né para ajeitar aqui o nosso querido sítio inclusive vou tá trazendo mais vlog mas você precisa aí tá compartilhando meus vídeos cara galera para dar aquela força e canal voltar o que era antes não compartilha aí não esquece de ativar a notificação gente eu vou gastar tudo que eu tenho agora atrás do milo divino beleza não vai ser a primeira vez que eu vou tá invocando nele vou mostrar a vocês aqui que eu já fiz o total de 204 invocações e eu tô nesse momento aqui com 60 fragmentos então eu tenho aí toda metade eu tô no 50 por cento eu não tenho tanta gema tô com 497 então tô no limite do gatinho já que eu tenho aqui com 1500 diamante não deveria tá fazendo isso invocar até pegar mas eu não aguento a galera fica fazendo pressão na Live eu também quero jogar com ele eu quero fazer Live hoje né eu quero jogar o do ano galáctico eu quero jogar com Milão eu quero ver o potencial real dele eu quero o pai ele eu quero ver como é que eu vou colocar ele então deixa like aí por essa força porque eu não tô podendo gastar esse mês e cara eu tenho que dar sorte de pegar pelo menos o milo nas primeiras invocações beleza vamos para cima dele vamos fazer aqui as invocações agora eu vou fazer o seguinte eu vou não ir nas coordenadas que tiver brilhando quando eu pegar um s aí eu mudo vamos vamos ver quem tá brilhando aqui rapaz aqui embaixo teve um teve um brilho diferente não para eu não pavou que me chamou atenção o pavão me chamou atenção vamos lá já pensou nas 10 primeiro logo de cara a gente pega parceiro eu digo a você que eu acho que eu ia tá muito feliz muito feliz você me fazer um cara muito feliz de ter vamos para cima dele GT vamos para cima não deu Sorrento deu Sorrento Ok eu falei que vi um brilho diferente eu não sabia que brilho daquele era brilho do Sorrento rapaz o Sorrento que tinha brilhado para a gente eu vamos agora tem um tem um brilho ali ó e o brilho aqui ó é no boteco do ursinho no boteco de ver não é no 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 aqui aqui esse o nome dele rapaz mas ele é do da idalus na para dele vamos ver o papai não não gasta tudo né minha bebê vem pai eu vá a gente não foi beleza vamos lá rapaz eu não sei quantos de vocês aí conseguiram pegar o fragmento e quanto de vocês pegaram esse fragmento os últimos banners que eu estão sendo por fragmento cara todos eles estão sendo por fragmento isso não é legal sabe não é legal porque a gente acaba gastando muito né essa muita gema infelizmente vamos ver o Saori é a vida ela não é ela não é justa igual e essa hora e vamos sair eu vou sair hoje a gente já sai ver esse branquinho aqui tá em quem ele tá indo aqui nos gêmeos vamos lá eu gosto de seguir esses pontos para vocês que estão perdido ele tá seguindo o que tem uns pontos na tela também uma luzinha uma luz mais forte aí eu sigo ela até onde ela para eu gosto de fazer isso que geralmente eu vim dando sorte às vezes que eu sigo ele eu peguei um Radamante rapaz o rato Radamante vai tá a ful velho eu vou tá com Radamante pelo menos pelo menos nesse vídeo ó vou na amarelinha eu vou tá com Radamante 5 5 5 5 5 5 5 5 5 da vida rapaz vamos ver onde eu tenho arcade eu não tenho muito rima não vem agora vilão Nossa Krishna Eita pai nossa senhora é rapaz gente a gente foi atrás do milo e eu eu choro viu eu choro mas quem não chora não mama e não mama não chora né eu não sei qual os dois filósofos tá certo se você não chora não mama ou se você mama e chora eu não sei cara deixa nos comentários aí o mais correto rapaz 77 80 fragmentos falta 40 agora velho e a gente pode pegar agora vai nunca te pedi nada de ter arcade nunca te pedi é só um sonho vá o ep é meu parceiro a vida e ela às vezes pode ser dura filosofia do narutinho vamos lá vem meu pai venha meu pai venha meu pai venha o um errado tio que um errado tio show errado um vem outra aqui agora eu macho errado baseado Oi ô nome é el aqui agora vai beriquete catabam beiriquete 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 a bomba que tem� by Shell e lasquei é Feder계 equipatabam Beleriquete catabam beiriquete que ataba meus aqui é e quando o mundo nem mais o mesmo até arteme jogo faz isso com o pai não vixi manhinha vixi manhinha te comia na cama comia no colchão e comia na cozinha te comia no porão o tempo aí eu vá lá hora ficou bem a rip rapaz o rapaz vou te contar viu o milão sangue no zóio é brabo viu o dia aí no meus 40 por dia eu acordei com essa vontade louca imagina quando o cara acorda com essa vontade louca de dar lascado viu pai um vai pai eu venha agora vá o papai vá o papai vai vá eu vou insistir nele eu vou insistir nele eu vou insistir nele é agora é agora matião aqui eu insisti vai 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 e pá eu vou insistir mais porra nenhuma vou sair daqui mesmo sair dali ele tá groguento e é doido e eu sei nem que eu vou tá flopando maqui do branquinho telefone hora dessa pai hora deve atender não pai a hora dessa hora de ligar para o cara quando tá gravando chão usei que eu tô hora minha e aí e aí e aí a ligação deve ter a cara de pai o bichão mesmo hein ó a camisa cor da pele Eita Nossa senhora peguei o bicho o pai Michael olha aí isso é dormir um não 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 rapá oh meu Deus nunca antes visto O que é isso, menino? Dois milu Caraca, será isso é verdade? O bugou ali, deixa eu ver Nossa senhora É verdade São dois milu Oh my god Oh my god Nossa Olha, eu vou fazer algo nesse vídeo também Muito bom É isso aqui Eu vou pôr o milu Vai ter vídeo maximizando Botando ele full Eu vou fazer isso Olha esse rada, tio Olha esse rada, tio Olha esse rada Primeiro cavaleiro 5, 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 5 Eita Eita, delícia Foi meu primeiro cavaleiro 5, 5, 5 A gente nunca esquece Né? Com o vídeo que a gente pegou Duplo milu Duplo milu A GTA Me ligou pra dar Dois milu Oh my god Delícia Gente, eu conto com o like de vocês Né? Ah, quase fali, né? As gemas A gente ficou na capa do Batman A gente ficou com 337 gemas A gente vai recuperar um pouquinho aqui, ó Vai dar uma recuperada aqui, ó De ver quantos fragmentos Ainda dá pra pegar um fragmento 97 Ainda dá pra pegar um fragmento Olha que delícia Ainda dá pra pegar um fragmento Foi o total De 364 invocações Beleza? Pra eu pegar um milão Pegar dois milão Ainda pego um fragmento Rapaz O dia hoje só tá começando, meu parceiro Deixa seu like aí Se inscreve no canal Eu não perdi nenhum vídeo Mais uma vez, tamo junto E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu E Fui